Começamos aqui em Meiria, uma das regiões mais dinâmicas do nosso país e, portanto, eu diria que é um começo extraordinariamente positivo. Esta iniciativa é uma iniciativa que tem o objetivo de reforçar a proximidade com as empresas, estendendo as ações de sensibilização e informação sobre setores, mercados e temáticas de comércio internacional a todo o território nacional. Vão confrontar sempre parceiros japoneses que vão tentar saber tudo sobre vocês com um objetivo de reduzir o risco a zero e, na base do passado e do princípio de que a decisão pressupõe informação, preparem-se para ter informação disponível. As empresas isoladas têm muita dificuldade em competir nestes mercados, nestes e noutros. Tem que pensar, com a nossa ajuda, tem que planear, tem que planificar que são coisas diferentes e numa perspectiva de longo prazo. O mercado japonês não é para velocistas, é para maratonistas. Uma abordagem que seja estruturada, de médio prazo, bem definida, bem calendarizada, com objetivos bem claros, é fundamental para se ter. Vocês estão capazes, há empresas que têm os vossos produtos em Paris, em Londres, em milhão? Porquê que não vão ter em Tóquio? Porquê 0,3%? Temos abordado muito o Japão e temos trabalhado no Japão numa ótica de conhecimento. É um dos mercados indutores de conhecimento, know-how, de novos equipamentos, novos materiais, novas tecnologias na indústria e, portanto, temos que antecipar tendências, temos que antecipar e temos que conhecer o mercado, temos que conhecer o que nos prepara para o futuro. Nós, em Tóquio, facultámos à comunidade exportadora, com êxito, e quem me diz é a comunidade exportadora, nem sempre com negócios, mas muitas vezes com negócios, um programa de reuniões de dois a três dias em que nós garantimos seis a nove reuniões em três dias com visita a pontos de venda. Se quiser vender na Polónia, tem que ir à Polónia. Os nossos estudantes têm ido para a Polónia nos últimos, nos programas de Erasmus e, portanto, têm em si deles a fazer dos nossos produtos a nossa bandeira. Um comprador pelar só vai aceitar ter uma reunião convosco se souber concretamente o que vocês querem, o que vocês produzem, quais são os vossos preços, quais são as vossas condições. Então ele é capaz de vos receber para reunir? Corremos a Polónia de uma ponta à outra, para conhecer a nossa concorrência. Nós não fomos ver o mercado com pasta na mão a tentar vender sem conhecer quem lá está. Não, nós fomos conhecer a nossa concorrência, nós fomos conhecer as oportunidades que o mercado lá nos apresentava. Nós temos uma apresentação em cerca de 41, em 41 localizações, com pessoas que são profundas conhecedoras desse mercado. Trouxemos hoje aqui dois exemplos de grandes representantes da agência em mercados que não são mercados fáceis, mas que são pessoas que estão aqui disponíveis a trabalhar com o rosto, todos os dias, desde os pedidos mais simples de informação, aos pedidos mais complexos de montagem de agendas. De braço dado com a agência, ponham-nos a trabalhar. Avancem para o mercado. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.